Vamos avançar para a segunda leitura da obra de Al-Ghazali, o nicho das luzes, o nicho para as luzes, um espaço interior do nosso ser e da nossa alma, onde a luz divina possa ser culturada, invocada, contemplada, amada, unificada connosco. Demos graças a Al-Ghazali e a sábia tradição Sufi, que emerge em relação ao Médio Oriente após os cultos de fertilidade, os cultos da natureza, depois o culto monoteísta de Jeová, uma divindade, uma concepção de Deus ainda muito violenta e primitiva, que vai influenciar ainda assim a modificação que Jesus traz em relação à compreensão do que é religião e que vai dar origem ao cristianismo, mas tanto porque as insuficiências do judaísmo e do cristianismo e do catolicismo eram grandes, surgiu o Islão. Certamente ele também, com uma série de insuficiências muito patentes na parte literal, ou seja, naquela que temos que ir mais além para chegar à zona mística, ao sentido espiritual, o patim, em vez da literalidade. E estamos aqui a tentar aprofundar um verso do Corão que nos inicia bastante na luz. Esta segunda parte vamos continuar a ler sobre a luz fenomenal. Já vimos, então, que a verdadeira essência da luz é o aparecimento dela a um ser que a percepciona. E que esta percepção depende da existência de duas coisas, da luz e do olho que vê. Pois, apesar de que é a luz que aparece e que faz aparecer, ela não aparece nem faz aparecer ao cego. A pessoa percepciente é tão importante para a luz perceptível quão necessário o elemento de percepção. Ou seja, é mesmo mais importante, na medida em que é a alma que percepciona quem apreende e através da qual a apreensão toma lugar. Enquanto que a luz que não é apreendida, nem a apreensão sucede, mas apenas está presente. Pela palavra luz, de facto, é mais propriamente entendida aquela luz visual que nós chamamos o olho. Assim, os homens aplicam a palavra luz à luz do olho e dizem de uma pessoa que tem uma visão fraca e da pessoa que tem uma anomalia na visão, tetarata, por exemplo, dizem que a luz da sua visão está perturbada e do cego dizem a sua luz está secada, está exaurida. Similarmente, da pupila do olho diz-se que ela concentra a luz da visão e fortifica-a. E aos olhos, nas suas cores, é dado pela sabedoria divina uma tonalidade escura e isso faz o compasso para o olho poder olhar à volta de forma a poder concentrar a sua luz. Aqui está a falar da pupila e agora vai falar da retina e a brancura do olho diz-se que ela dispersa a luz do olho e que a fracaja de tal modo que olharmos para superfícies brancas longamente ou mesmo para a luz do olho. Ou mesmo para a luz do sol perturba a luz do olho, chega mesmo a apagá-la tal como os fracos se enfraquecem ao lado dos mais fortes ou se apagam mais do que enfraquecem. Tu compreendes, então, de que é o próprio ser precipiante que é aquele chamado a luz. e é por isso que é assim chamado e propriamente chamado. E este é o segundo sentido emprego por poucos. Aqui, Aldazali, provavelmente fazendo eco da tradição platónica e de outros sábios da Grécia, mas também dos místicos, valoriza a luz que sai do ser, da alma ao espírito que percepciona a luz dos seus olhos. Isto é, todos nós sabemos, como o olhar que abençoa, o olhar que dulcifica e consola ou o olhar que amaldiçoa, conforme o tipo de luz que emana dos nossos olhos. E, de facto, o olhar das pessoas diz muito em relação à constituição luminosa do seu corpo invisível, da sua alma ou da sua intencionalidade. Só poucas pessoas se ligam a isto. Só poucas pessoas têm consciência da importância da importância de a luz que sai de nós estar a ser dirigida para o que amerece e que, assim, a nutre também de forças positivas e de saúde. E nós sabemos como isto é completamente ignorado pela maior parte das pessoas e, por isso, a Aldazali fala que isto é para os poucos já que se deixam submergidos e deixam enfraquecer a sua luz interior por tanta visão por tanta observação de noticiários de filmes de fotografias de violência de pornografia de mentira que enfraquecem o brilho espiritual do olhar e não nutrem da melhor forma o ser. É claro que numa sociedade como a nossa temos que absorver algo disto tudo mas com muita conta peso e medida de forma a não nos deixarmos perturbar distrair desviar enfraquecer vamos avançar ainda com Aldazali muita luz que os amores estejam com ele e que as bênçãos aqui representadas na tradição espiritual portuguesa nas montanhas sagradas com um quarto do jerez e um cálice o Jam He Jam da tradição iraniana ou persa nos inspirem e fortifiquem Tu debes saber também que a luz da vista física está condicionada por vários tipos de defeitos Ela vê os outros mas não a si próprio Não vê muito bem o que é muito distante nem o que está muito perto nem o que está por trás de um véu Vê o exterior das coisas apenas mas não o seu interior as partes mas não o todo as coisas finitas mas não as coisas infinitas Há muitos erros na sua forma de ver o que é largo ou grande parece à visão muito pequeno o que está longe parece próximo o que está em descanso parece em movimento o que está em movimento parece que está parado Eis sete defeitos inseparavelmente apegados ao olho físico Então haverá um olho que seja livre de todos estes defeitos físicos não seria ele pergunto eu mais propriamente a dele dado o nome de luz sabe sabe então que está ou que há na mente do ser humano um olho caracterizado exatamente por esta perfeição o qual é chamado de formas várias tal como inteligência espírito alma humana mas se formos para além destes termos e formos para a multiplicidade dos termos que iludem o ser humano de pequena inteligência em imaginar que há uma multiplicidade de ideias que lhes correspondem significa que aquilo pelo qual o homem ou a mulher racional se destine da criança que está nos braços da sua mãe ou do animal ainda bruto ou do lunático é essa inteligência essa mente essa alma humana vamos chamar-lhe inteligência seguindo a terminologia correta e corrente assim quando a inteligência é mais propriamente chamada a luz então isto é porque na sua capacidade ela transcende os tais sete defeitos toma por exemplo o primeiro a luz no 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 divina no divina luz 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 O que é isso? Tomemos o primeiro efeito. O olho não se vê a si próprio, mas a inteligência, essa, já se percepciona a si próprio, bem como a dos outros, ou os outros. E percebe-se a si própria como dotada de conhecimento e de poder, e percebe o seu próprio conhecimento e percebe o conhecimento do seu próprio conhecimento, e o seu conhecimento, do seu conhecimento, do seu conhecimento, e assim até ao infinito. Ora, isto é uma propriedade que não se pode conceber como atribuída a algo que seja percebido pelos meios do instrumento físico, como o olho. Para além disto, ou por trás disto, encontra-se um mistério que demoraria algum tempo a ser explicado. aqui estarmos conscientes do nosso conhecimento, do nosso conhecimento, nosso autoconhecimento, nosso autoconhecimento, nosso autoconhecimento. Isto na tradição indiana, Isto na tradição indiana, no Vedanta, era chamada Vichara, era Ié, o alto inquérito, quem sou eu? Quem sou eu que tomo consciência que estou a fazer esta pergunta e que me estou a colocar sob a luz do mesmo impróprio e que tem uma luz por detrás dele. Oh Mahatman! Oh Mahatman! Oh Mahatman! Oh Jivatman! 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 Eis algumas expressões da tradição indiana desta aproximação à gnose interior de Khal Ghazali nos fala aqui. Passemos para o segundo defeito. Portanto, o olho não vê o que está muito perto nem o que está muito longe, mas, para a inteligência, o que está muito perto ou muito longe é indiferente. Num tremulicar do olho, ele ascende até às mais altas elevações celestiais. Ou, num pequeno instante, ele confina-se por baixo da Terra. Ou seja, quando os factos são realizados, a inteligência revela-se como transcendendo a verdadeira ou a ideia real, de longe e de perto, que ocorre entre os corpos materiais. Isto não limitam, não incompassam os produtos da sua santidade. Pois, estas capacidades de inteligência são um exemplo ou um padrão dos atributos da divindade. Agora, o exemplo deve-se concentrar com a origem, com a primordialidade, ainda que isto não aconteça de uma forma elevada até a um degrau de igualdade com ela. Mas isto poderá fazer a vossa mente, a tua mente, trabalhar sob o verdadeiro sentido daquele dito tradicional que Adão criou o ser humano de acordo com a sua própria semelhança. Mas não penso que seja agora a melhor altura para entrarmos profundamente neste tema elevado. E diz muito bem ao casal porque a criação ou a emanação do ser humano, do espírito humano da divindade, nem corresponde verdadeiramente a uma criação. A criação que aparece no Pentateuco é uma visão muito limitada de um Deus que cria um homem num jardim paradisíaco. E este tipo de imagem, muito material, compreensível até em povos que tinham muito certo à volta, e acabou por tomar a rádio solta em muita tradição, em muita religião. Mas, de facto, esta semelhança tem a ver sobretudo com o ser espiritual, um corpo animal que existia com a divindade e que depois, ao descer à terra, ao manifestar-se num corpo animal, consegue ainda assim modelar esse corpo em formas e em capacidades que refletem algo desse esplendor original do ser emanado da divindade. Isto, a minha, uma pequena acrescento, já que Algasal não quis aqui tratar do tema. E vamos avançar ao terceiro defeito rapidamente. O olho não consegue perceber ou ver o que está por trás de um véu, mas a inteligência move-se facilmente para além do próprio trono e para além de todo o véu do céu. E mesmo em relação aos níveis mais elevados, aos supernais e ao nível, ao plano celestial, ele tem essa capacidade, tal como faz com o seu mundo e no que está próximo. Tal, é de facto um sorran também. As realidades das coisas são então desvendadas pela inteligência. O único véu que ela assume de acordo consigo e para a sua própria salvação é aquele que se assemelha ao véu, que o olho assume por acordo também com o si próprio quando fecha as pálparas. Mas sabemos explicar isto melhor no terceiro capítulo desta palavra, desta palavra escrita, desta obra na qual tentamos aproximar-nos dos mistérios, da luz, da inteligência, da capacidade do ser humano se aproximar do interior, dos seres e das coisas e da próspera divindade. Vamos terminar aqui também a leitura segunda desta obra, O ministro das luzes, do grande filósofo do século XII, Al-Ghazali. Luz e amor para todos. Lux, nus, 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 nus. Muitos, nus, nus.